12 horas e 38 minutos, tá no ar o agora premiado Vamos direto lá pro Lírio do Vale e você, eu vou dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza Atenção Lírio do Vale, alô Bolo da vovó Tereza Não vai cair não, ele tá indo pro lado, ele não tá indo pra fora da bancada Quem tá falando? É a Márcia Márcia também, Xará, bate aqui Agora, consegui Conseguiu, vem buscar teu bolo hoje à tarde, tem que buscar até às 5 horas, viu Márcia Márcia, traz todo mundo de casa, vem buscar o bolo e quando tu for comer o bolo tem que fazer a foto e mandar pro nosso WhatsApp, tá bom? Pode deixar, pode deixar Olha lá, hein, fala com a produção, não desliga o telefone não Gente, olha só, 12 horas e 39 minutos, vamos trazer agora a última notícia aqui do nosso programa da comunidade Um cabra safado, que é suspeito, né? Eu posso dizer que é suspeito Suspeito de matar pelo menos 10 homossexuais Ele já é condenado por dois latrocínios Já responde processo criminal, já tem condenação por dois latrocínios Foi preso, tá aqui ele, ó Aí na hora do vamos ver, a polícia tá lá, apresentando, ele começa a chorar Juscenildo Soares Damasceno foi preso lá no Santa Etelvina depois de uma denúncia anônima Ele é foragido do Cupage e é suspeito de pelo menos 10 homicídios contra homossexuais aqui na capital É um... suspeita-se que ele seja um homofóbico, né? Durante a apresentação o suspeito chorou e fez questão de dizer que estava sendo injustiçado Ele estava lá com medo de voltar pra cadeia Ele responde já... ele ainda responde por dois latrocínios e dois homicídios E foi condenado em 2014 por latrocínio É santo? Não, né? Coloca aqui pra mim, vamos olhar o que foi que ele falou E acabaram me acusando desses homicídios, meu irmão, que não tem nada a ver Entendeu? Meu irmão, não tem nada a ver também A gente nem morava junto Na época a gente nem se conhecia Eu sou abandonado pelo meu pai Eu morava com a minha mãe Eu não conhecia meu irmão, eu me conheci lá Lá onde? Ele conheceu o irmão dele, lá onde? Lá em Viva Conheceu o irmão na penitenciária Vixe Maria Agora é abandonado pelo pai, mas não foi abandonado pela mãe Não tinha por que ficar agora lá metendo Não foi abandonado pelo meu pai Tem muito dinheiro que não tem nem pai nem mãe E presta e é direito E não tem que ficar cometendo crime Agora tá chorando porque o irmão também parece que tá envolvido nessa confusão toda O delegado disse, falou sobre essa investigação e explicou como é que chegou até o suspeito Juscenildo Vamos embora ver o que o delegado falou, salta pra mim o delegado Juscenildo Soares, ele responde já judicialmente por dois crimes de homicídio simples e dois crimes de latrocínio Todos consumados E as vítimas eram homossexuais Então tem uma relação de outras investigações e notícias que nós sabemos que chega a ser aproximadamente dez vítimas, dez homossexuais Mas judicializados já tem quatro Quatro já oficializados Ainda tem mais seis Esse que falou agora é o Demetrios, que é o delegado do 8º Distrito Integrado de Polícia Doutor Demetrios de Queiroz E tá falando aqui E gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Pra ele chegar, abordar e prender Teve investigação, quebrou o sigilo telefônico Mandou o investigador fazer campana Ouviu testemunha Ouviu um monte de gente Ouviu depoentes lá Pra poder chegar à acusação dessa pessoa Nenhum delegado vai prender alguém Sem ter indícios Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vê o caboclo chorando Acha, ah, tá chorando Ele tá chorando porque ele tá com medo de ser preso Ele é foragido do compagem E o irmão dele foi morto No lado, na rebelião que teve no dia 1º de janeiro Que conheceu dentro da cadeia Que sina, né? Que sina é essa? Conheceu o irmão dentro da cadeia A pobre da mãe é que chora Agora ele vai continuar chorando Mas vai chorar preso Ele é condenado por 2 latrocínios Oficialmente já tem 4 acusações de ser homofóbico Ter matado 4 homossexuais Tem mais 6 pra ir pro currículo dele Com 12 horas e 42 minutos Com essas imagens A gente encerra mais essa edição do programa da comunidade Amanhã quem tá aqui apresentando o programa é a Mariana Rocha Sexta-feira a gente volta Beijos, tchau! 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 Tchau!